A gravação, para a gente dar início. Bom, meu povo, boa noite. Estamos voltando aqui após o nosso feriado, dia 12. Todo mundo comemorou o Dia das Crianças, todo mundo alegre. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao espermograma, aula de espermograma, as patologias e depois preparar da amostra, coleta e tudo. E hoje nós iniciaremos o estudo do líquido, líquido céfalo raquidiano, certo? E iremos terminar na próxima aula. Lembrando que a próxima aula é a nossa última aula, é a nossa última aula dessa disciplina, no caso. E aí, a nossa prova vai ficar para outra segunda-feira. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui o laser para apresentar para vocês. Bom, e aí nós falamos sobre patologias e chegamos na... A última patologia que foi abordada foi a espermatocebe. E agora nós vamos falar sobre a varicocele. E o que é a varicocele? Varicocele nada mais é do que varizes que ficam no testículo, certo? E o que é isso? Nós temos aqui a presença de artérias, lembra lá da anatomia, e a presença de veias. Então, o que é que acontece? Normalmente, ele acomete principalmente o testículo esquerdo, isso se dá pela anatomia do retorno venoso, e aí acaba tendo um processo que a gente chama na patologia, chamado de congestão. O que é isso? Nada mais é do que o acúmulo de sangue, certo? Com dificuldade de retorno venoso. E aí a gente consegue observar um exame clínico, o médico, ele observa essa dificuldade aqui desse retorno venoso e a presença dessas varizes. Professor, todo mundo que tem varicocele fica desse estado? Não necessariamente. Às vezes ela pode ser mais acentuada, ou seja, mais grave, visivelmente mais fácil de identificar, certo? E outras já são mais discretas, tá bom? E isso pode ocasionar infertilidade, certo? Então, o paciente que ele tem essa patologia, ele deve procurar um urologista para que ele possa avaliar. Em alguns casos pode ser necessário o tratamento cirúrgico, outros casos não. Tá bom? E isso aqui ocasiona dor, incômodo para o paciente. Tá bom? E no caso sempre, o médico, ele tem que avaliar. E aí a gente tem aqui um testículo normal e quando comparado, o paciente com varicocele. Olha a presença das veias, certo? Dilatadas. E aí ela vai ter grau 1, grau 2, grau 3, que é aquela... O grau 3 já é esse que a gente consegue observar, certo? E como é que a gente observa? Às vezes o médico pede para o paciente tossir. Por quê? Porque ele contrai o abdômen e acaba tendo... Acaba levantando o testículo, no caso o saco escrotal, e a gente consegue observar melhor. E aí o médico, ele já fecha o diagnóstico só com a clínica. Tá bom? Isso leva a acontecer isso? Ou é o que é genética? É jovem, velho? Pronto. Pronto. Quem é que tá falando? A Ingrid. Oi, Ingrid. Obrigado pela participação. Adoro quando vocês conversam comigo. Bom, Ingrid, assim, não existe uma explicação que eu chegue e diga assim. O fator genético colabora? Colabora, tá? Mas é um processo que a gente tem que chamar atenção, por exemplo, paciente que faz muito esforço, muita força na academia. Paciente que gosta de ir para a academia. Professor, quer dizer que quem vai para a academia levanta muito peso, vai ter isso? Não necessariamente. Você tem fatores que colaboram, como o fator genético. Você tem outros fatores que podem colaborar, como o excesso de peso. Você tem outros fatores que podem colaborar, a alimentação. Certo? Por quê? Porque é uma dificuldade desse sangue retornar de forma adequada. Tá bom? E aí o seguinte. Professor, é muito grave? Não é que seja muito grave. É algo que deve ser alertado. Por quê? Porque pode ocasionar infertilidade. Tá? Lembrando que existe a diferença entre infértil e o estéreo, tá? Infértil é aquele paciente que ele tem alguma dificuldade. Ele produz espermatozoide. E ele tem alguma dificuldade nesse espermatozoide, na produção desse espermatozoide, que ele não consegue fecundar o óvulo. No caso, o ovócito. Tá bom? E o estéreo é aquele paciente que ele não faz a liberação de espermatozoide de forma nenhuma. Certo? E aí a gente vai comentar mais na frente de uma forma melhor. Mas muito bem colocada o seu questionamento, Ingrid. Eu espero ter respondido, tá? Bom, outro processo patológico. Ah, lembrando que aqui também causa muito incômodo para o paciente, tá bom? O paciente chega a fazer uso de anti-inflamatório, às vezes quando está com um processo inflamatório. Por quê? Porque esse acúmulo desse sangue, ele ocasiona um processo inflamatório. Alguém ia perguntar alguma coisa? Era eu. Oi? Tem cura? Pode fazer um tratamento cirúrgico. Mas nada garantido. É porque, assim, eu já peguei paciente que fez esse tratamento cirúrgico. E o médico, ele tirou as veias mais calibrosas de uma forma que ele diz para o paciente que não vai voltar de jeito nenhum. Mas a gente não pode afirmar que o paciente não possa voltar a ter. Às vezes, quando o tratamento cirúrgico, nesse caso, ele é muito efetivo, não volta. Mas, às vezes, o paciente faz um tratamento e ele pode retornar. Tá certo? Vamos lá. Outra patologia. A hidrocele. O que é a hidrocele? A hidrocele nada mais é do que o acúmulo anormal de líquido na túnica vaginal. Professor, nós estamos falando do órgão genital masculino. Tem túnica vaginal? E o que é essa túnica vaginal? Essa túnica vaginal é isso aqui, ó. Vou botar aqui no normal. É essa parte aqui. Que tem a passagem de líquido. E serve para quê esse líquido? Como forma de proteção. Tá bom? E aí, o que é que acontece? Tem um acúmulo excessivo desse líquido e ele fica inchado, ó. Tá vendo aqui? E aí, isso... Quais são as causas? Processo inflamatório, traumatismo. Ou então, câncer também pode ocasionar. Obstrução de vasos linfáticos. Lembrando que o vaso linfático, ele tem essa função, essa capacidade de drenar esse líquido que está presente. Tá bom? E o tratamento, como é que ele pode ser feito? Ah, ocasiona um desconforto. Fica inchado. É demaciado. Certo? O termo é esse. É demaciado. Ou seja, inchado. E geralmente são indolores e benignos. Geralmente. Mas... Como costumam falar, né? Mas, porém, contudo, é tretanto, todavia. Deve ser acompanhado por um urologista, tá bom? O tratamento pode ser cirúrgico, por meio de uma drenagem. Coloca aqui, faz uma punção e aspira esse líquido. Certo? Ou então, quando o paciente... Pode ser por essa punção, desculpa. E a drenagem é quando você tem uma incisão cirúrgica. E acaba fazendo a liberação desse líquido que está presente na túnica vaginal. E aqui, eu trouxe imagens para vocês para mostrar. Aqui, numa criança, num bebê. Que tem a presença do acúmulo desse líquido. E aqui, a drenagem cirúrgica. A presença desse líquido aqui. Esse líquido aqui, ele pode ser analisado. Está em laboratório também. E a gente vai observar aqui a presença. Leucócito. Vai analisar, ver se tem presença de hemácias. Vai analisar, ver se tem presença de proteína. Vai analisar... Presença... O que... Se quiser fazer algum teste de bioquímico. Mas, normalmente... Não faz, tá? Outra patologia. Torção do testículo. Essa torção do testículo, como é chamada, é torção do cordão espermático. Ou seja, esse cordão aqui. Tá bom? O que é que vai ocasionar? Vai interferir na circulação venosa. Vai gerar o edema. Que nada mais é do que o inchaço. E vai ocasionar muita dor ao paciente. Ela é tido como uma urgência. Certo? O paciente, ele tem uma dor aguda. Ou seja, aquela dor muito forte. E o tratamento é cirúrgico. Certo? E isso vai comprometer a circulação arterial. Vai ocasionar esses dois processos aqui. Isquemia e necrose. Professor, o que diabo é isso? Isquemia é quando ele bloqueia o fluxo sanguíneo. E aí, como não chega sangue para o órgão acometido, ele começa a não ter a presença de oxigênio, não ter a presença de nutrientes. E aí, ele começa a morrer. E aí, ele sofre esse processo aqui, que é chamado de necrose. Ele começa a ficar preto. Certo? E ocasiona aquela dor testicular suco. Tem os fatores de risco. O trauma, esforço físico, o frio excessivo. E, às vezes, o paciente, na relação sexual, está lá super empolgado, pode ocasionar esse processo aqui também. Então, tem que tomar cuidado. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês o que é que acontece. Esse aqui é um testículo normal. Olha a cor dele, comparado para esse testículo aqui, que é um testículo com isquemia. Está vendo como ele vai perdendo a presença do sangue? Ele vai mudando de cor. E aqui, a gente consegue observar essa torção do testículo. Certo? Eu já vi um adolescente na UPA. Foi? Gritando, feito assim, desesperado. Porque eu estava com o meu sobrinho lá internado, e ele chegou com 15 anos. Mas ele estava verde. E ele estava toda hora, sem parar. Ficou mesmo em ser Maria, que eu estava com o meu sobrinho. Foi insuportável. É uma dor muito forte. É uma dor que o paciente sente na hora. E pode ocasionar até um orquite, que é uma inflamação do testículo. E assim, o tratamento é cirúrgico. Não tem para onde correr. Esse paciente, ele é imediatamente encaminhado para o centro cirúrgico. Por quê? E se você deixar, aqui com certeza, ele vai perder. Ele vai perder esse testículo. Aí vai ter que fazer a remoção cirúrgica. Então, tem que ser encaminhado de imediato ao hospital. Bom, e aí a gente entra nas causas da infertilidade. Produção ou excreção inadequada dos espermatozoides. Olha a diferença. Infecção espermática, ou seja, infecção que vai acometer o epidídimo, o testículo. E aí, quando a gente fala de epididimite, a gente está falando de uma inflamação no epidídimo. Lembrando, tudo que terminar com it está associado à inflamação, certo? Orquite vem do testículo, tá bom? Inflamação do testículo. Epididimite, inflamação do epidídimo. Nós temos problemas também de anomalias genéticas, obstrução do trato genital, pode ocorrer também, distúrbio do canal da ejaculação e alterações hormonais que vão estar associadas à produção dos espermatozoides. Por exemplo, se você tem uma alteração de testosterona, às vezes o paciente, ele vai fazer um espermograma e deu super alterado. Eu peguei um paciente, eu conheci um paciente que ele chegou para mim e mostrou o exame e disse assim, Fernando, me diz aí o que é que tu acha. Eu disse assim, olha, eu acho que você tem que mostrar para o médico. Primeiro de conversa. Segundo, aí ele perguntou, não, não, mas é porque eu já estou marcado na consulta, mas eu queria saber o que é que tu acha, porque aqui está dando muita coisa, porque aparece vários nomes lá no espermograma de alterações e tudo, e aí ele perguntando, o que é que tu, eu disse, ó, aqui, pelo resultado do seu exame, é muito difícil, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é muito difícil você engravidar alguém. Aí ele ficou desesperado, né, eu disse, mas calma, que por que você tem que procurar um médico? Porque pode ser feita uma reversão, você pode fazer um tratamento hormonal, e isso vai influenciar na produção de todos os espermatozoides. E aí não deu outra, quando ele foi ao urologista, o urologista começou, acalmou mais ele e tudo, e aí passou um tratamento hormonal, e hoje em dia ele está bem. Então, assim, por que é importante a gente ter o conhecimento, nós que somos da área da saúde? Exatamente para isso, porque muita gente vai chegar para você com o resultado do exame em mãos, e vai dizer, ei, o que esse resultado aqui quer dizer? E você não tem a obrigação de saber de tudo, mas conhecer o básico para poder acalmar esses pacientes é muito bom. Lembrando que sempre tem que buscar uma orientação médica, tá? Não é para vocês saírem medicando ninguém, nem tratando ninguém, tá, pessoal? Mas orientar o paciente é de extrema importância. Bom, e aí a gente entra no nosso espermograma. Como é que é feita a coleta do espermograma? O paciente, ele tem que estar em abstinência sexual, aí vai depender do laboratório, pode variar de três a sete dias. Essa coleta é recomendada que seja realizada no laboratório, e aí entra um tópico aqui importante, em uma sala reservada, certo? Vou contar uma história para vocês. Eu estava estagiando em um laboratório, não vou dizer o nome por questão de ética, claro, e aí o paciente chegou na recepcionista para fazer o espermograma. E aí a recepcionista entregou o frasco para ele e tudo, e ele, e aí, eu vou para onde? Aí a recepcionista acredita, mandou ele para o banheiro. Pessoal, não façam isso. Não pode. Tem que ser em uma sala reservada. Mas acontece, tá bom? E aí o paciente vai ser encaminhado lá para uma sala reservada. Quando chegou lá na sala, ele vai realizar a higiene das mãos, a coleta é realizada por masturbação, certo? Às vezes tem paciente que chega com a esposa e diz, não, a minha esposa vai entrar para me ajudar. Não, não pode. Por quê? Porque se tiver relação sexual, a presença da secreção vaginal pode ter algum tipo de influência no teu resultado. Então, tem que ser realizado o paciente sozinho por masturbação, tá bom? Frasco limpo e seco, com a boca larga, evitar a perda do material. Após a coleta, vai fechar o frasco imediatamente e vai manter em temperatura ambiente. E essa amostra já deve ser caminhada diretamente para o setor de análise para começar a fazer a etapa analítica, tá? Observações. Paciente quer fazer coleta domiciliar porque, de alguma forma, ele não pode ir ao laboratório. Então, tem que ser realizada a coleta e transportar essa amostra em até uma hora, certo? E outra observação importante. Paciente pós-vasectomia, ele não precisa de período de abstinência. E aí, eu acho que eu já expliquei para vocês o processo da vasectomia, né? Que você tem um corte, faz uma incisão no canal espermático. E aí, o paciente não tem... Ele ainda produz espermatozoide, mas ele não tem essa liberação, tá certo? Bom, após realizar a coleta, esse frasco, ele deve ser identificado com o nome completo do paciente, a data e a hora da coleta, o período de abstinência que o paciente ficou e o uso de medicamento, certo? Essa amostra não é recomendada refrigerar ou congelar. E esse aqui é o frasco, é o mesmo frascozinho da urina lá, que a gente entrega para o paciente realizar a coleta. E aí, a amostra chegou ao laboratório. Você foi lá analisar, preparar essa amostra para ser analisada. Então, você vai fazer o exame físico, físico e químico da amostra. Primeiro, você vai observar o aspecto. Então, você tem o período da ejaculação. Normalmente, o sêmen, ele é espesso e gelatinoso, certo? E aí, a partir desse processo, ele começa a sofrer um processo de liquefação. O que é isso? Quando ele vai se tornando mais líquido, tá bom? E esse período, ele dura de 30 a 60 minutos após a ejaculação. E aí, o flúdo, ele vai ficar opalescente, ou seja, transparente. Olha a diferença, certo? E isso vai facilitar a motilidade dos espermatozoides. Tá bom? Bom, outra coisa que você tem que observar, a aparência. O normal, ela é aquela aparência homogênea, certo? Ou seja, bem distribuída. A normal, ou seja, quando ela está heterogênea, com a presença de grumos. Olha aqui a presença de grumos. Tá? E essa presença de grumos, ela está associada à coagulação das proteínas. Lembra que eu falei pra vocês da albumina, que ela é produzida lá no fígado e tudo e tal? É a principal proteína que está presente na corrente sanguínea, também vai estar presente no sêmen. Tá bom? E isso, essa coagulação, está associada ao corpúsculo de lecitina, que não... É só pra vocês saberem que é denominado desse nome, que fica esses grumos, é chamado de corpúsculo de lecitina. E ele está associado, essa coagulação, a uma proteção ao pH vaginal. Tá? E aí, só pra observação aqui, um adeno que eu coloquei, que a albumina, ela está associada ao transporte de hormônios pra maturação e transporte de nutrientes, tá? Pra maturação dos espermatozoides. Volume. O volume, ele vai depender da frequência, da frequência do coito, ou seja, da abstinência. Certo? Quando você for realizar essa... Quando você for medir, né? Esse volume, analisar esse volume, no tubo cônico, que é esse tubo aqui, ele tem um grau aqui que ele vai mostrando essa... aferindo esse volume, certo? E aí, esse volume, ele tem que variar de 2 a 5 ml para o período de abstinência que eu havia mencionado. Então, volumes inferiores a 1 ml, é considerado insuficiente para realizar o exame. Por quê? Porque esse exame não é você pegar só uma pequena quantidade, colocar no âmbito e avaliar. Não. Ele é avaliado, ele tem uns períodos que eu vou citar pra vocês, tá bom? E aí, cada período desse aí, você analisa. Aí entra a classificação. Normal, espermia, quando esse volume está entre 2 e 5 ml. ou seja, o volume dele normal. Hipospermia, menor do que 2 ml. Isso pode estar associado ao quê? Baixa de testosterona, insuficiência do líquido seminal, vida sexual muito ativa, ou seja, paciente que tem a vida sexual muito ativa acaba eliminando demais. E isso causa uma redução do volume a ser analisado. Hipospermia, quando esse volume está maior do que o 5 ml, quando o paciente está em abstinência sexual prolongada, quando ele pode ter a presença de tumor de próstata e tumores na vesícula seminal. Aspermia, o A vem de negação, ausência do ejaculado após o orgasmo, certo? Ou seja, o paciente ejaculou lá no pote e não tem a presença de espermatozoides. isso pode estar associado a processo de que? Ausência da espermatogênese. O que é espermatogênese? Pelo amor de Deus! Pessoal, calma! Espermatogênese nada mais é do que o processo de formação dos espermatozoides que ocorrem lá no testículo, certo? Então, e esse nome pode até cair em concurso para vocês, tá? A espermatogênese está associada a esse processo de formação dos espermatozoides. A ausência dos espermatozoides também, paciente que fez vasectomia e paciente com uma patologia chamada ejaculação retrógrada. O que é isso? Vamos mostrar aqui para vocês. Imaginem as causas delas, pode ser neurológico, traumático e uso de medicamento, tá? Então, o que é que acontece? Essa, esse aqui é o aparelho genital masculino, a gente vai dar um zoom aqui e vai observar. Como é que ocorre a ejaculação normal? Você tem liberação aqui da vesícula, né? Passa pela próstata e aí ele é ejaculado, certo? Então, quando você tem a vesícula seminal liberando o líquido, quando o espermatozoide já passa por aqui, esse esfínter, esfínter é tudo aquilo que a gente consegue abrir e fechar, tá certo? Então, o esfínter da bexiga, ele fica fechado. Pra quê? Pra que esse, para que esse espermatozoide, esse fluxo, o líquido seminal, ele vá direto pra ser eliminado. O que é que acontece? O paciente que tem ejaculação retrógrada. Esse esfínter aqui, ele não tá fechando da forma adequada. e o que acontece? Com a pressão, acaba que os espermatozoides, o sêmen, ele vai todinho pra bexiga e ele é eliminado na urina. É por isso que quando você detecta lá no exame sumário de urina a presença de espermatozoides, ele deve ser descrito no laudo, tá bom? Porque o paciente pode estar associado a uma ejaculação retrógrada. E aí entra as causas, que foi a que eu mencionei. E o tratamento medicamentoso, tá bom? Outro exame fisico-químico, nós vamos avaliar a cor. Normalmente, a cor do sêmen é para ser branca, tá bom? Quando o sêmen tá verde, pode estar associado ao uso de medicamentos. quando ele tá que é esse daqui, que é um pouquinho mais amarelado, pode estar associado à abstinência, ou seja, à ausência da eliminação, ou então à presença de infecções, certo? E quando o sêmen está vermelho, que é denominado de hemospermia, é quando tem a presença lá de sangue, tá bom? E isso pode estar associado a um trauma, a outros fatores. Também pode ser observada a cor acinzentada, que ela tá presente numa ejaculação seguidas, e isso é nada mais pela falta da secreção prostática, certo? Vamos lá. E aí, vamos focar aqui em algumas coisas das cores, da cor do espermatozóide, porque ela indica muita coisa. Uma cor amarelada, abstinência sexual, que eu havia falado, presença de leucocitose, o que é leucocitose? Um aumento do número de leucócitos, e o que são os leucócitos? São as células de defesa do nosso corpo, certo? Então, isso tá associado a um esperma puro lento, e a presença, que também pode ser chamada de pioespermia, o que é isso? Pio vem de piócito, piócito e leucócito é a mesma coisa, certo? Piócito e o leucócito é a mesma coisa. Leucocitose, presença lá do esperma puro lento, pioespermia, ou seja, aumento de leucócito no esperma, tá bom? E isso também pode estar associado às DSTs, que hoje em dia é chamado de ISTs, doença sexualmente transmitida, hoje em dia é infecção sexualmente transmitida, certo? E aí a gente tem dois agentes aqui, causadores, que mais chamam a atenção, que nada mais é do que a clamídia tracomates, certo? Que a gente consegue observar ela aqui intracelular, isso aqui é uma foto de microscopia do papanicolau, certo? As mulheres que fazem papanicolau aí, e deve ser feito no mínimo uma vez por ano, eu gosto de recomendar de seis em seis meses, tá? Normalmente o médico, o ginecologista é que orienta, mas o ideal é que seja realizado de seis em seis meses, não deu no mínimo uma vez no ano, tá bom? E aí a gente observa aqui a presença da clamidíase, que é essa infecção ocasionada por esse micro-organismo, ele é intracelular obrigatório, olha a presença dele aqui, certo? E também a neisseria gonorreia, causador da gonorreia, tá bom? Que é uma bactéria grã negativa, que também é uma bactéria, tá? Outros processos que podem estar associados ao semi-amarelo, vesiculite, que é a inflamação lá na vesícula, orquiepididimite, que é a inflamação do epidídimo e do testículo, e a uretrite, que nada mais é do que a inflamação da uretra, certo? E aí a gente consegue observar um processo inflamatório com altas concentrações de anticorpos e pode ter um risco de infertilidade. Por quê? Porque até os anticorpos lá nesse combate à infecção, ele também vai atacar células saudáveis. Então o paciente não vai ter uma ejaculação saudável e uma liberação desse espermatozoide de forma adequada para que tenha fecundação. Bom, com avermelhado, é hemoespermia ou hematoespermia? Mesma coisa, certo? E aí as causas? Inflamação, pode estar associada lá à próstata, às ecosseminais. Litíase, que nada mais é do que o cálculo, quando ele passa, ele vai ocasionar um trauma na parede, fazendo a liberação de sangue. Rompimento de pequenos vasos, pode estar associado ao traumatismo, tanto no testículo como na uretra. Presença de cistos e pólipos, ocasionando o estreitamento do canal. Uso de anticoagulantes, como o AAS, certo? Complicações cirúrgicas, decorrente de exames, biópsias, e por aí vai. Outra coisa, o odor. O odor, normalmente do esperma, ele é bem característico, ele é, o pessoal costuma falar que é um odor mais voltado para o hipoclorito, certo? Aqui eu coloquei até um desenhozinho do cloro aqui. E isso é decorrente dessa enzima, de amino oxidase. E para que serve essa enzima? Ela vai controlar as poliaminas. Professor, está complicando demais. Calma. Não precisa vocês decorarem tudo isso aqui. Não. Eu estou trazendo para vocês a nível de curiosidade. O que são essas poliaminas? São moléculas que vão regular o crescimento e a diferenciação e a morte celular. Ou seja, elas estão associadas ao processo de crescimento, maturação e morte dos espermatozoides, certo? Além disso, elas vão apresentar um papel antioxidante e regulatório. Então, as poliaminas, elas fazem todas essas funções. E quem é que controla essas poliaminas? Essa enzima aqui. Com a degradação dessas poliaminas, você vai ter o odor característico do esperma, certo? Que é esse odor de hipoclorito, que é a velha e famosa água sanitária. Então, torna mais forte após o período de abstinência, com o cheiro da presença de amônia e pode variar decorrente da alimentação. Dizem que o paciente é a pessoa comer muito alho, comer alho, não vou dizer comer muito, e vai influenciar no odor. O odor ele fica menos característico. bom, viscosidade. Outra forma de você avaliar. Ele está associado à liquefação e o processo de coagulação, certo? E aí, quando você vai fazer a análise, fica desse jeito aqui, com fio. Isso aqui é uma pipeta, ou seja, é um equipamento que a gente utiliza para coletar uma pequena quantidade dessa amostra e fazer a análise. Então, quando você vai pipetar lá, você consegue observar desse jeito aqui. Quando essa viscosidade está diminuída, ela desprende da pipeta, ela solta. Quando ela está normal, ela forma esses filetes, que é esse fio, com menos de dois centímetros. Quando ele está chegando em dois centímetros, ele se parte, certo? E quando essa viscosidade está aumentada, esse filete, essa linha, quanto mais você puxa, mais ela vai alongando. Ela fica maior do que esses dois centímetros, tá? E aí, quais são os fatores que vão influenciar nessa viscosidade? Presença das ISTs, inflamação, bebida alcoólica, uso de anabolizantes, cigarro, alimentação rica em proteína, processo de desidratação, abstinência sexual e a obesidade também influenciam. pH. Como é que você verifica o pH? Você vai verificar com a fita lá de pH. É uma fita parecida com aquela fita da urina, certo? Tem o mesmo processo, a mesma ideia. Aí, aqui, você vai pegar o esperma com uma pipetazinha. Essa pipeta aqui, ela é diferente daquela outra, certo? Aquela é uma pipeta graduada. Essa daqui, no caso, é uma pipeta automatizada, aquela, tá? A graduada é aquela de vidro. Essa daqui é uma pipeta chamada pipeta de pastel, certo? Que ela é de plástico. E aí, você pega uma pequena quantidade e coloca aqui, na pontinha da fita. E aí, deixa um pedacinho, ela vai te dar um pH. Qual é o pH normal? De 7,2 a 8. Tá bom? E aí, quando esse pH está maior do que 8, você tem a deficiência do líquido prostático, porque o líquido prostático, ele vai auxiliar nesse controle para que os espermatozoides tenham uma condição adequada para chegar lá na vagina, né? Porque a vagina não tem um pH ácido. E quando esse líquido, quando esse pH está reduzido, menor do que 7,2, você tem a deficiência do líquido seminal e um excesso de líquido prostático, tá? Então, os dois, eles fazem esse controle do pH. Microscopia. O que é que você vai avaliar na microscopia? Motilidade, a vitalidade, ou seja, você vai observar os mortos e os vivos, contagem dos espermatozoides, contagem de leucócitos e hemácias e a morfologia desses espermatozoides. Então, na motilidade, olha aqui como é que funciona a análise da microscopia. lembra que eu falei que vários períodos vocês serão analisados? Então, várias, a cada 30 minutos, 2 horas, 4 horas, 6 horas e 24 horas, ou seja, você passa 24 horas analisando, tem que preparar uma lâmina. Então, como é que funciona? Por que é que tem que ser feito, tem que ser avaliada até uma hora após essa coleta? porque começa até aquele processo lá de liquefação. Desculpa. E aí, os períodos. Assim que você chega, que é o período principal, a amostra fresca, você já vai preparar essa lâmina e avaliar. Certo? E aí, como é que funciona? Você coloca uma gotinha da amostra na extremidade da lâmina. Essa daqui é a parte da lâmina que vocês vão identificar, certo? Colocar lá as iniciais do paciente, o exame, o número de identificação, o que quer que seja. E aí, você vem com como se fosse outra lâmina, certo? Você coloca aqui, espera a amostra preencher toda a superfície da linha e depois você vai arrastar. Tá bom? E aí, você fez a visualização dessa lâmina. Você fez o preparo dessa lâmina. Só que, também pode ser realizada uma contagem em câmera de Neubauer. Também não. É realizada juntamente uma contagem em câmera de Neubauer. Certo? Por exemplo, no laboratório que eu trabalhei, era feita uma contagem na câmera de Neubauer. E lá, a gente já fazia todo esse processo. A gente não tinha essa preparo dessa lâmina aqui de imediato. Tá? Por quê? Porque na câmera de Neubauer a gente já tinha uma noção mais ou menos de tudo. Então, chegou na amostra fresco, você preparou. Após meia hora, faz uma diluição de um para quatro. O que é essa diluição de um para quatro? Olha aí as partes das diluições, como é importante para o laboratório. Para a análise clínica, você vai pegar 100 microlitros da amostra e vai depositar em 300 microlitros de água destilada. Tá bom? E aí, vai avaliar de novo. Avalia com duas horas, também fazendo diluições e com 24 horas. Professor, oi? Pode repetir quanto de... Qual é a medida? Pronto. O preparo da amostra para a segunda análise, após 30 minutos que a amostra chegou, você vai fazer uma diluição de um para quatro. Certo? O que é essa diluição de um para quatro? Imagina 100... 4... Vamos pensar, um total de 400 microlitros. Então, eu preciso de uma parte desses 400 microlitros. Qual é uma parte de 400? 100. Então, eu vou fazer 100 microlitros mais 300 que vai formar os 400. Ou seja, um para quatro. Deu para entender? Se não, eu desenho aqui. Deixa eu tentar desenhar. Deu, né? Porque senão, eu faço aqui. Porque assim, quando você tem quatro, o que é quatro? Imagina um, dois, três e quatro. Então, o que é que eu preciso? Se é um para quatro, eu vou pegar uma parte da amostra no total de quatro. Certo? Então, por isso eu pego, se eu quero fazer uma diluição de 400 e 100 microlitros de amostra. Eu poderia fazer com 10 microlitros. Poderia ser 10 microlitros e 30 microlitros de água destilada. E aí, faria o total de 40 microlitros. Certo? É algo que vocês vão usar bastante. Diluição. Pode ter certeza que vocês vão fazer muito. Bom, e aí a gente tem aqui uma coisa que é importante. Quando você coloca aqui a quantidade da amostra, normalmente utiliza 10 microlitros dessa amostra, tá? Para preparar essa lâmina. E aí, eu trouxe aqui uma informação importante. É recomendado centrifugar a amostra quando o número de espermatozóides for muito pequeno. Por que que a gente vai centrifugar? Para ter certeza que essa amostra não estava muito homogenizada e a gente não conseguiu visualizar de forma nenhuma. E aí, o que é que faz? Ter certeza que você centrifuga, vai praticamente desprezar o seu benadante, vai tentar pegar lá do fundo mesmo e vai preparar uma lâmina para fazer essa leitura e buscar a presença desses espermatozóides. Por exemplo, paciente que fez vasectomia, a tendência é que não tenha nenhum espermatozóide. Mas, para ter certeza, a gente centrifuga essa amostra para liberar o laudo com a ausência dos espermatozóides. Por quê? Imagina, o paciente faz um preparo desse daqui, você preparou a lâmina, na sua lâmina não tinha nenhum espermatozóide. E aí, você liberou com uma ausência dos espermatozóides. Só que esse paciente estava fazendo a liberação de espermatozóides em pequena quantidade, decorrente de algum fator. E aí, o paciente vai engravidar a esposa, a namorada, o que quer que seja. E, com certeza, vai bater lá no seu laboratório perguntando o que foi que aconteceu. Então, por isso, a gente tem essa precaução de fazer essa centrifugação antes de ter a liberação do áudio. Tá bom? Bom, outra coisa também, outro fator também que é avaliado na microscopia, motilidade. Resultado, ele é liberado em porcentagem, certo? E aí, a gente vai fazer uma classificação normal se esse espermatozóide está em linear ou então não linear. Quando esse espermatozóide estiver em uma linha diferente, ou seja, se movimentando, motilidade está associada ao movimento, tá? Linear, ele vai aqui direto, certo? Não linear, quando ele não está direto, ele vai na diagonal, por exemplo, ele não tem nenhuma direção. E aí, também, a gente vai conseguir observar a motilidade não progressiva, quando ele fica rodando entre ele, quando ele faz esse movimento, depois ele volta, então, quando ele vai por um lado, ele para e depois volta para cá, certo? A gente consegue observar também os espermatozóides que estão imóveis, às vezes, o espermatozóide fica parado, ele fica mexendo só esse flagelozinho aqui, certo? Que eu já mostrei para vocês o flagelo, que é como se fosse um cordão que vai facilitar essa movimentação do espermatozóide. E aí, a gente tem alguns interferentes, temperatura de 40 a 45 graus, ele vai ter uma motilidade bem elevada, de 5 a 10 graus, eles vão parar o movimento, praticamente, e o pH, quando ele está muito ácido, ele reduz essa motilidade, certo? Outra coisa também que é avaliado, a vitalidade, o que é isso? Presença de células vivas e células mortas. E aí, como é que é feita essa avaliação? A gente prepara a lâmina do jeito que eu mencionei lá para vocês e vai corar essa lâmina com esses dois corantes aqui, que é a eosina e a nigrosina, certo? Qual é o intuito? A eosina, ele vai penetrar a cabeça dos espermatozoides, dos espermatozoides que estiverem mortos. Professor, por que que esse corante penetra a cabeça do espermatozoide quando ele está morto? Por quê? Porque essa cabeça vai ter na membrana dele como se fosse lesionado, certo? Está partido. Então, está como se fosse aberto. E aí, você consegue penetrar o corante. Como é que é? É desse jeito aqui. Você tem aquela presença do espermatozoide normal. Quando o espermatozoide está com algum tipo de lesão, ele está desse jeito assim. Então, o corante entra por aqui. Certo? E aí, a gente vai observar desse jeito. E a nigrosina, ele serve para deixar o campo escuro. tá bom? Para facilitar essa observação. E aí, a gente consegue observar exatamente assim. Os espermatozoides mortos e os vivos que estão brancos. Está certo? Ou seja, o corante da eosina não penetrou. E aí, como é que é feito esse preparo? Você bota 50 microlitros da amostra, 50 microlitros do corante, direto lá no preparo da landa. E aí, depois que você preparou essa lâmina, depois que ela foi corada, você vai avaliar lá o microscópio no objetivo de mil vezes. Tá bom? E aí, vamos lá. Ah, lembra uma coisa que é importante aqui. Quando eles estiverem vivos, eles têm que ser maior do que 50%, tá? E aí, a gente vai contar em porcentagem também. Quando é que ele é anormal? Menor, quando ele está maior do que 75%, a presença de mortos. Certo? Vamos supor, só tem a presença de vivos 20%, 18%, então tem alguma coisa errada com esse espermatozoide, com essa amostra. Bom, contagem de espermatozoides, como é que é feita essa contagem? A gente utiliza a câmara de Neubauer. Eu não sei se eu já apresentei para vocês ou se vocês já viram em outra disciplina, a câmara de Neubauer é essa daqui. Certo? Ela é bem pequenininha e ela não pode de forma nenhuma ser levada para a estufa. E aí, eu pergunto, por que que a câmara de Neubauer não pode ser levada para a estufa? Eu vou mostrar só uma coisa para vocês. Na câmara de Neubauer tem várias linhas, ela é feita de vidro, tá? Então, ela tem várias linhas. Cada linha dessa daqui, a gente consegue fazer uma contagem do número de células. Então, a câmara de Neubauer é utilizada para várias coisas. Então, você vai contar leucócito, você pode contar hemácias, você pode contar os espermatozoides, você pode contar, preparar inócuo para fazer um experimento de micro-organismo, no caso, fungo, você pode contar a quantidade lá do fungo, pode contar a quantidade de bactéria. Então, ele serve para fazer contagem de forma geral. Então, você pode contar aqui no centro, você pode contar nas extremidades, certo? Dessa amostra. E a amostra, ela fica bem aqui, aqui e aqui. É bem aqui que ela tem as linhas. E aí, eu pergunto para vocês, por que eu não posso levar a câmara de Neubauer, que é feita de vida, para a estufa? Alguém sabe? Porque dilata. Boa! Exatamente isso. E aí, se ele dilatar, o que acontece? Atrapalha a medida, porque aí fica maior. Exatamente isso. Muito bom o pensamento. Se ela dilatar, você não vai conseguir ter um valor fidedigno. Sabe? Tá bom? E aí? Oi? E aí? Pronto. E aí? Quando você... Essa câmera de Neubauer, ela é sempre reutilizada, tá? Você utilizou aqui, você faz só a lavagem dela e seca com um panozinho, um papel toalha. Depois, utiliza normal. Por que que eu tô falando essa observação? Porque eu já vi técnicos que não sabiam dessa informação e colocaram a câmera de Neubauer na estufa. E não pode, de forma nenhuma. E a gente meio que perdeu essa câmera de Neubauer porque não fica fidedigno. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que é realizar essa contagem? E aí, depois que a gente realizou essa contagem, é feita a classificação, né? A contagem eu já mostrei aqui pra vocês como é que é feito. E aí, como é a classificação? Normoespermia, quando você vai ter um número maior do que 20 mil. No caso, 20 milhões, né? Aqui. 20 milhões. Aqui é 100 mil, 20 milhões. Oligoespermia, quando esse número ele tá inferior. Polisospermia, quando ele tá maior do que 200 milhões por ml. e asoespermia, quando ele tá ausente. Professor, quer dizer que o analista conta 20 mil, 20 milhões de espermatozoides? Não. Existe uma conta. Tá bom? Não tem necessidade, eu tava mostrando pra vocês esses cálculos, não tem necessidade de eu estar mostrando pra vocês essas etapas, porque, deixa eu ver até, eu acho que eu não coloquei, porque vocês não vão fazer isso, tá? Eu tô mostrando mais pra vocês terem um nível de conhecimento. Então, essa amostra, ela é feita uma diluição dela, de 1 pra 20, olha a diluição entrando aqui novamente, diluição de 1 pra 20, ou seja, eu vou utilizar 50 microlitros da amostra e 960 microlitros de água destilada. Certo? E depois que eu fizer a contagem, eu vou multiplicar esse valor por 50 mil. professor, por que que você faz isso? Isso aqui que a gente chama é um fator de correção. Se eu diluir essa amostra, certo? E eu realizei a contagem, esse valor, ele não vai estar batendo, não vai ser o valor fidedigno, não vai ser o valor fixo. Por quê? Porque eu diluí a amostra. Então, já que eu diluí, eu tenho que corrigir, e aí eu multiplico pelo valor, no caso, que eu utilizei para fazer a diluição. Certo? Se eu diluir de 1 para 20, eu estou multiplicando, eu peguei 50 microlitros da amostra em 960, certo? E aí, no caso aqui não é 960, tá, pessoal? É 950. Dá errado aqui. E aí, e depois eu multiplico. O mesmo quesito se eu for diluir para 1 para 200. Pego 5 microlitros em 995 de água e depois multiplico. Tá bom? Professor, eu preciso saber disso decorado e tal, de cabeça? Não. O que é que vocês precisam saber a fazer diluição? Por quê? Porque o analista vai chegar para você e vai contar assim. Ó, dilua essa amostra de 1 para 20 ou de 1 para 10, que é exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês. faça uma diluição de 1 para 4. Por quê? Às vezes, a amostra chega para a gente com alta concentração de leucócito, uma alta concentração de hemácias e não tem como a gente contar porque fica muito cheio. Então, a gente dilui para realizar essa contagem e depois multiplica para chegar a um valor exato. Todo mundo entendeu? Falem comigo. Não. Não? Pronto. Vamos de novo. O que é que você não entendeu? Alô? O cálculo. Não entendeu o cálculo? Esse cálculo aqui tu entendeu? Sim. Entendeu, né? É porque as duas páginas estão meio atrasadas. É o da câmara que está aparecendo agora? Não, está aparecendo a microscopia do SEMEN. da motilidade, desculpa. Que é um para quatro. Sim, esse eu entendi. Certo. Pronto. Agora, o da câmara de Newbauer. Está vendo? Ainda não. Agora, sim. Pronto. Da câmara de Newbauer. O que é a diluição de um para vinte? Vamos lá. Eu quero preparar em mil microlitros. Mil microlitros é a mesma coisa de um ml, tá? Mesma coisa. Mil microlitros é a mesma coisa de um ml. E eu quero pegar a minha amostra e diluir de um para vinte. O que é isso? O que é fazer essa diluição de um para vinte? Imagina. Se eu pegar mil microlitros e dividir ele por vinte, dá quanto? Mil dividido por vinte dá cinquenta microlitros. Certo? Esse um rum foi tão fraco que eu fiquei com medo agora. Não entendeu? Eu estou analisando, mas está certo. Eu acho que está certo, né? Tu fez aí, eu não vi, mas eu vou confiar em ti, tá bom? Não! Mas faça, pega o celular e faça. Sim, eu estou entendendo. Só você pegar um ml por exemplo, eu quero preparar uma amostra em um ml, certo? E aí, eu quero fazer uma diluição de um para vinte. O que é que eu faço? Um ml é a mesma coisa de mil microlitros. Então, eu vou diluir mil para vinte, que dá cinquenta microlitros. Ou seja, uma parte de vinte para um ml ou mil microlitros, é a mesma coisa que cinquenta microlitros. Certo? Certo. Pronto. Tudo bem. Entendemos até aqui. Show de bola. O que é que eu estou querendo dizer? Então, eu vou pegar uma parte e diluir em vinte. Então, eu vou utilizar cinquenta microlitros da minha amostra. E aí, quanto falta para chegar em mil microlitros? Ou um ml? Novecentos e cinquenta microlitros. Conferem? Então, se falta novecentos e cinquenta microlitros, eu vou colocar cinquenta microlitros da minha amostra e eu quero diluir. Se eu vou diluir, eu adiciono, nesse caso aqui, ABD, que é a água bidestilada. E aí, eu vou adicionar novecentos e cinquenta microlitros dez de água destilada nessa amostra. Para quê? Para chegar para chegar a uma amostra na diluição de um para vinte. Deu para entender agora? Deu. Pronto. Coisa boa. Agora sim. É a mesma coisa se a gente fizer aqui. Um para duzentos. Só pegar o mil, que eu quero preparar um ml, dividir por duzentos, vai dar cinco microlitros. E aí, cinco microlitros para completar para mil, novecentos e noventa e cinco microlitros. Vou até riscar aqui para deixar novecentos e cinquenta. Deu para entender? Deu. Pronto. É isso que vocês precisam saber. Diluição. Diluição, realmente vocês precisam saber. Esse fator de correção... Vai cair na prova. Como é? Vai cair na prova. Vai cair na prova. Vai cair na prova. Vai sim. Então, a hora de vocês falarem que não estão entendendo é agora. Tudo vai cair na prova. Vocês têm que saber. O fator de correção, esquece, tá? Tudo o quê? Tudo é muita coisa. É muita coisa. Tem que estudar tudo. Bom, acho que vocês entenderam aqui, né? Posso passar, né? Acho que sim. Ficaram calados. Pronto. O pessoal já está pensando na prova. Todo mundo sofrendo por antecedência. Calma, meu Deus. Desde o dia que você abriu a primeira aula. Todo mundo em pânico depois que você disse que os cálculos caem na prova. Agora, quem fala mesmo? Todo mundo calma, meu filho. Falou em cálculo na prova. Cadê a Nath? Quem não viu o tanto de carinha que tem aqui no chat. O quê? Vocês estão falando no chat? Cadê? Deixa eu ver aqui. Só choro. Só cara de desespero. Não tem noção. Meu povo, é um cálculo tão facinho. Falou em cálculo, a gente tudo morre. Não, mas é um cálculo fácil. É bem tranquilo. É um cálculo fácil que tu está fazendo aí. Um de 20, de mil microlitros. Eu duvido que na prova venha assim. Vem. Ó, presta atenção. Eu não sou de colocar... Tudo arredondado. Não, eu não sou de colocar nada para derrubar vocês, não, meu povo. Eu não estou aqui para reprovar ninguém. Então, estudem o que está caindo nas aulas, certo? Atentem direitinho ao que eu estou falando. Tirem as dúvidas. Conversem comigo. Adoro quem conversa comigo, certo? Porque eu não me sinto solitário aqui olhando para a minha parede, o meu computador. E estudem. Só estudem tudo isso que eu estou mostrando que vai dar tudo certo na prova. Eu tenho certeza. Se vocês estudarem do jeito que eu estou falando aqui, vai dar certo. O que é que eu quero que vocês foquem? Na parte que é voltada para laboratório. Tá bom? Eu gosto de trazer patologias, anatomia, essas coisas, estudia para vocês para que se torne fácil e didático a compreensão. Mas o principal para vocês aqui é essa análise do laboratório. Tá bom? Então observem como é realizada a coleta. Olha as dicas. Coleta, como é que é feito o preparo dessa amostra antes de ser analisada ao microscópio. Certo? Então estudem. Busquem outras fontes. Vão ler, vão estudar. E não deixem conteúdo para a véspera da prova. Tipo, a prova é amanhã, vou dar o gás agora de estudar. Não, comece a estudar já. Certo? Que é muita coisa. Quando vocês começarem a estudar, urina então nem se fala. Então é muita coisa que tem, é muito conteúdo. Eu sei que é muito conteúdo. Mas assim, estudem que vai dar certo. Fiquem tranquilos. Vamos continuar, porque a gente tem que começar a link hoje. Contagem de leucosta e hemácias. Como é que é feito? Também é utilizada a câmera de Neubauer. Deixa eu botar meu apontador aqui que eu gosto de estar mexendo nesse negócio aqui. Então como é que é feito? é realizado na câmera de Neubauer. Também é feita uma diluição, certo? E essa diluição aqui, ela é dependente lá do dos POP, que é chamado. Que é procedimento operacional padrão do laboratório. Cada laboratório tem uma forma de realizar. Cada analista tem uma forma de realizar. pode ser que a diluição seja diferente, certo? Então tudo isso aí depende. Por quê? Porque o teu cálculo lá na frente vai ser diferente. Tô que nem um cebolinho, ó, diferente. E aí vai dar certo. Valores normais. Leucosta até mil por milímetro cúbico, certo? E as hemácias também é até mil por milímetro cúbico. E aqui a gente tem uma imagem que mostra. Aqui a presença do espermatozóide, a presença de hemácias, ó os leucostos. Certo? É como se fosse uns grumozinhos. Tá? E aí a gente entra na morfologia. Tá acabando o espermograma, tá bom? A gente entra na morfologia. Então é avaliado conforme a cabeça e a cauda do espermatozóide, certo? É realizado o preparo da lâmina, e uma coloração por guinça. O que é isso? Vamos lá, como é que funciona? Você prepara a lâmina do jeito que eu falei da aula no slide passado. Prepara lá, isso aqui é um extensor. Coloca aqui 10 microlitros, deixa preencher, passou como se estivesse preparando um hemograma. Tá bom? A lâmina para análise de hemograma. Mesma coisa, é o mesmo processo aqui, para análise de hemograma. Mesma coisa. Só que a diferença do hemograma é que vocês, do jeito que está aqui, ele é corado. Para o método de guinça, a gente tem fixação com metanol, depois ele é corado, aí espera secar, ele é analisado. Tá bom? E aí você vai avaliar, no caso, o analista vai avaliar 200 espermatozóides e vai liberar esse resultado em porcentagem. E aí a gente tem que observar a morfologia do espermatozóide e como é que é feito. Aqui a gente tem o espermatozóide. O espermatozóide, você vai ter a cabeça, certo? Você vai ter na ponta do espermatozóide o acrossoma, que nada mais é do que como se fosse uma bolsa. Essa bolsa vão conter enzimas, no caso, a enzima que a gente cita aqui é a hialoronidase e a acrosina, dando ênfase para a hialoronidase, que ela está associada, são enzimas que são utilizadas para degradar lá a parede do ovócito e o espermatozóide conseguir penetrar. Tá bom? E formar o óvulo. Então, sempre vem aquela dúvida, como é que o espermatozóide consegue entrar? Ele tem enzimas que vão degradar aquela parede, que ele consegue, e também pela morfologia mais pontuda, um pouco, não pode ser muito também, isso também está associado a uma forma de análise, ele consegue penetrar o ovócito e fecundar o óvulo. Bom, presença do colo, a peça intermediária, e aqui nessa peça intermediária vai conter uma organela, mas isso é coisa um pouco mais complicada e não tem necessidade, que é a mitocôndria. E aí que vai gerar energia para a movimentação do flagelo ou cauda. Certo? Então, de novo, cabeça, presença do acrossoma, contendo enzimas que vão facilitar a penetração do espermatozóide no óvulo, a peça intermediária, a cauda. Certo? Essa cauda está associada à motilidade. Nada, passei, foi com tudo. Bom, então vamos lá. Morfologia, o normal, tem que ser de 30% a 70%, certo? E aí, quando nós temos uma morfologia anormal, é chamada de teratospermia. E o que é isso? Você pode observar o espermatozóide normal, a cabeça do espermatozóide grande, uma cabeça pequena, uma cabeça dupla, certo? Uma cauda bífida, que é chamada que são duas caudas, em uma cabeça só de espermatozóide, o acrossoma dele irregular, contudo, ou então uma cauda curta. Tudo isso aqui vai estar associado a um processo de infertilidade. Tá bom? E aí, a gente consegue observar lá na morfologia, a presença do espermatozóide normal, bonitinho. Olha, o espermatozóide com três cabeças. Três cabeças. Uma cauda enrolada, toda enrolada. Cauda dupla. Aqui também, cauda dupla. Olha a cabeça desse espermatozóide. No caso, quando vem com esse tipo de deficiência. não acontece a fertilização? A gente não pode dizer que não acontece, mas é uma boa pergunta. O paciente, ele vai ter dificuldade para que ocorra esse processo de fecundação. Por quê? Um espermatozóide desse com dois flagelos, os dois vão estar se movimentando e ele não vai ter uma direção linear. Isso me faz ele chegar mais rápido. Não, eu estou brincando. Mas, por exemplo, no caso desse de três cabeças, isso não daria problema no... Dá problema. No crossing over, que é a quantidade... O crossing over é quando você tem... Por exemplo, cada cabeça desse espermatozóide tem uma quantidade X de cromossomos. É isso que você está falando. Pode ocorrer problema genético. Mas é uma coisa boa por esse caminho aí. Não, mas é ruim. Isso é ruim. estou dizendo assim, não era essa palavra que eu ia usar, mas é isso que eu quero saber. Entendi. É ruim, isso é ruim. Pode ter problemas genéticos, mas um espermatozóide desse aqui para fecundar, muito difícil. Muito difícil. Eu não vou te dizer que é impossível não, porque eu não gosto de usar essa palavra, mas, aqui, ele se torna mais pesado, tá? Então, é ruim, certo? Uma cauda dupla dessa que a gente pode pensar, ah, se tornaria mais rápido. Não, porque aqui que é a parte principal do espermatozóide, essa parte aqui que dá uma utilidade a ele, que é chamada de peça intermediária, que vai ter a presença lá da mitocôndria, ela vai produzir uma quantidade de energia que é importante para uma cauda se movimentar. Quando você tem duas, você não consegue ter essa quantidade de energia que as duas caudas vão utilizar para ter uma locomoção. Então, também altera, entendeu? E são inúmeros fatores, tá? Então, o espermatozóide desse jeito torna um risco de infertilidade maior, certo? Se por um acaso o espermatozóide desse secundar o óvulo, corre o risco do feto nascer defetor. Qual dos espermatozóides? Esse com três cabeças? Qualquer um estragado desse aí. estragado é ótimo. Olha, normalmente espermatozóide nesse formato aqui, ele é muito, ele, eu não gosto de dizer impossível, mas é muito difícil fecundar. Praticamente, não tem fecundação, certo? Ah, professor, mas ocorreu um milagre, ele fecundou. Às vezes... Não tem como saber, não tem de tudo isso, né? É, assim, sinceramente, eu não vou saber te dizer se eu tiver um espermatozóide desse, tendo uma fecundação com duas caudas, ele vai influenciar? Por quê? Porque o que entra, o principal componente que entra mesmo no óvulo é a cabeça do espermatozóide, que é que tem o material genético, que é a parte importante, entendeu? Alguém ia perguntar? A cauda é descartada, não é? Isso. Quando ele entra, depois que entrou a cauda, ele fica pelo lado de fora. Então, tá bom? Acho que sim, né? Vamos lá. E aí, defeitos na cabeça que a gente pode observar. A composição fusiforme, piriforme, que é esse formato de pera, cabeça redonda, só que menosinha, certo? É, amorfa, ou seja, com a morfologia diferente, microcefálico, macrocefálico, presença de vacúolos, tudo isso aqui torna o espermatozóide infértil, certo? Dificulta o processo de fecundação. Na peça intermediária, você tem a cabeça dobrada, a presença lá do acroção fica na parte de baixo, inserção anômala, ou seja, ele era pra ser retinho aqui, ele já não tá, uma peça mais grossa, mais fina, presença de excesso de citoplasma, defeito na cauda, pode ser curta, dobrada, aquela que a gente observou que é enrolada, e por aí vai. E aí, a gente chega aqui no... A gente terminou o espermograma, como era esperado, e vamos começar o licor. Vocês têm alguma dúvida, meu povo? Tá todo mundo entendendo? Meu povo, eu vou falar agora pra vocês sobre o líquido céfalo-hackidiano. E aí, nesse slide, teve um aluno que até, da última vez que eu mostrei a hernia, alguma coisa assim, disse assim, ah, tu tem que avisar quando tu for mostrar essas imagens mais fortes. Então, assim... Fui eu. Foi tu, não foi? Como é teu nome? Daiane. E eu passei mal naquela... Ah, foi a Daiane. Tu passou mal, Daiane? Ah, eu achei horrível. Fiquei logo com a gastura, a do de hoje, do testículo torcido, meu Deus. Dava pra mim, não. Sim, e diz só uma coisa. Licor é o último, não é? Não. Tem o que depois. Assim, eu vou começar a licor hoje, a gente vai terminar na próxima aula, e dependendo do tempo, se der direitinho, eu ainda vou trazer alguns outros líquidos que podem ser analisados. Líquido sinovial, líquido acítico, pleural, só que não são tão extensos quanto esses, certo? Esses que eu mostrei pra vocês, sumário de urina, urina de 24, espermograma e líquido, são os principais da disciplina de vocês, tá? A gente terminando aqui o líquido, praticamente a disciplina, ela acabou, certo? Só que os outros também são importantes, só que quando a gente pega numa rotina laboratorial para análise, esses quatro aí que eu mencionei são os principais, é o que mais vai chegar, o que vocês mais vão analisar. Líquido sinovial, eu, por exemplo, eu nunca vi chegar no laboratório que eu trabalhei e nos laboratórios que eu estagiei, praticamente não tinha. Líquido acítico tinha. Líquido sinovial, é da onde? Articulação. Assim. Mas eu vou mostrar pra vocês, dando tempo, eu vou mostrar pra vocês. Bom, a Dayane, esse slide, esse slide aqui, ele vai ter algumas imagens de cérebro. Tá? Não, mas tem problema não, pode colocar aí que uma hora se acostuma, né? Isso, exatamente. Por quê? Porque eu tenho que mostrar a anatomia pra vocês, pra vocês terem uma noção como é que é produzir e tal e tudo. E assim, não se preocupa que com o passar do tempo você vai se acostumando. Eu ia contar pra vocês alguma coisa, eu esqueci. Aí tu começou a falar, eu ia esquecer. Mas se eu lembrar, eu falo. Enfim. Então, assim, eu vou trazer pra vocês um pouquinho de anatomia do sistema nervoso central. Não vou trazer do sistema nervoso periférico, porque não vai influenciar na nossa disciplina, certo? e aí vão ter algumas imagens, principalmente nas patologias que eu sei que vocês adoram, tá? Quando eu começo a preparar a aula aqui, que eu começo a preparar as patologias, eu já dou até uma esticadazinha que eu sei que vocês gostam. Então, vamos lá. Então, o líquor, o que nós iremos avaliar? O exame físico, avaliar a cor, turbidez, exame bioquímico, proteína, glicose, lactato, microbiologia, presença lá das meningites, que nada mais é do que a inflamação das meninges, eu vou mostrar pra vocês as meninges. Celular, olha, celular foi ótimo. Célula, certo? Leucócitos e hemácias. Avaliar o celular aqui. Sistema nervoso. Então, eu vou falar pra vocês do sistema nervoso central, tá? Então, qual é o intuito dele? Interação entre os seres vivos e o ambiente. E aí ele vai ser classificado entre o sistema nervoso central, que nada mais é do que o encéfalo e a medula espinhal, e aqui vão ter imagens da medula e do encéfalo pra vocês. E o sistema nervoso periférico, certo? E aí a gente vai ter a presença dos crânios, dos nervos cranianos, os nervos espinhais, a presença dos gânglios, que tem uma resposta imediata, ou seja, você colocar a mão aqui no fogo. Essa informação não precisa chegar até a medula, olha o distanciamento até a medula pra voltar pra que você tire a mão. Aí já queimou tudo. Então, os gânglios têm até uma resposta mais rápida, mais imediata. Certo? Tem gânglio aqui, intermediário. Terminações nervosas que estão associadas que estão associadas às sensações. Certo? Então, a gente vai falar aqui do sistema nervoso central. O encéfalo e a medula espial. Certo? Aí já começam as imagens. Tá bom? E aí, o encéfalo, ele vai pesar aproximadamente 1,4 kg no adulto. Ele é localizado na caixa crâniana. E ele vai ser dividido. De que forma? Olha o tanto de coisa. Você tem o encéfalo, que vai ser dividido entre cérebro, cerebelo e o tronco encéfalo. E aí, o tronco encéfalo que é dividido em mesencéfalo, a ponte e o bubo. E o cérebro vai ser dividido em telencefalo e diencefalo. Ah, lembrando que o sistema nervoso vai ser encéfalo e medula, né? Que nem eu havia mencionado. E a gente tem o telencefalo e o diencefalo. Telencefalo, córtex cerebral, corpo caloso. Vou mostrar cada um pra vocês, tá? E no córtex cerebral, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. No diencefalo, a presença do tálamo e do hipotálamo. Professor, preciso saber de tudo isso decorado. Aí eu digo assim, meu povo, anatomia é uma disciplina fundamental pra tudo. Tudo que vocês forem falar, vocês têm que saber de anatomia. Professor, doença, eu preciso saber de anatomia? Precisa. Pra saber o que é que essa doença influencia, o que é que é o normal, o que é que não é, qual o local que ela comete, qual a interação que ela pode estar ocasionando, entendeu? E às vezes o nome da doença, às vezes não, normalmente, né? Pode ter alguma exceção. Normalmente, o nome da doença vai estar associado lá à sua anatomia, ao local de origem. Certo? E aí a gente vai começar falando sobre o encéfalo. Lembra que eu falei pra vocês que o encéfalo ele vai ser dividido lá no caso cérebro. Você tem o telencefalo, o diencefalo, aí você tem o mesencefalo, a ponte, o bulbo e o cerebelo. E outra parte também importante, córtex cerebral, olha o corpo caloso, essa linha aqui, corpo caloso, hipotálamo, utálamo, outra coisa que é importante a gente saber, medula, o cerebelo e aqui o tronco encefálico, que vai ser dividido entre mesencefalo, ponte e bulbo. Professor, pra que eu tenho que saber isso? Porque eu vou mostrar pra vocês como é que é feito e como é que circula o líquor. Então, a gente precisa ter uma noção da anatomia. Certo? Então, eu acho que como dizem, tem que praticamente aprender a posição de cada um e o nome de cada um. Eu não falo decorar. Por quê? Porque quando a gente fala decorar, a gente fixa naquele momento e depois esquece. Eu sou uma pessoa péssima de memória. Péssima. Péssima. Aqui eu digo mesmo. Eu esqueço aniversário, às vezes até o nome, essas coisas. Eu sou péssimo de memória. Então, por isso que eu costumo dizer, não decore, aprenda. Depois que você aprendeu, fica lá eterno. bom, e aí a gente vai focar agora no cérebro. Ele constitui 90% da massa encefálica e ele está associado a funções de sensação, movimento, memória e pensamentos, inteligência, aprendizagem e os sentidos. Cada giro desse daqui, né, cada onda dessa daqui, como se fosse uma cobrinha, vai ter uma função. E aqui são as funções que já são conhecidas. Muita coisa do cérebro ainda não é totalmente conhecida, tá, pessoal? Se alguém falar para você que o estudo neurológico já está completo, não existe. Tá? Já se sabe muita coisa. Mas o cérebro, ele é uma caixinha de surpresas. E aí a gente tem aqui, sensações como tato, movimentos básicos, movimentos coordenados, comportamento e emoções nessa parte mais anterior, ou seja, essa aqui é a parte da frente, tá? É aqui onde fica o rosto de vocês. Aqui é a nuca. A fala, a audição, a visão, que é voltada na parte de trás, certo? Às vezes o pessoal fala, ah, estou com a dor aqui na minha nuca. Essa dor pode estar associada à visão, pode ser problema de pressão, certo? E por aí vai. Presença do tálamo e do hipotálamo. Qual é a função de cada um? O tálamo, ele está associado à organização de estímulos nervosos e à consciência, certo? E o hipotálamo, que é esse menorzinho aqui, vai, ele regula o meu estado corporal, temperatura, o apetite, balanço hídrico. Quando a gente fala de balanço hídrico, tá associado o quê? À secreção de suor, urina, sede, dentre outros fatores também, tá? Balanço hídrico é forma geral. Às vezes, o paciente, o paciente, quando ele está internado na área hospitalar, existe uma folhinha da enfermagem que é chamado de balanço hídrico. Então, ali, a gente tem que anotar tudo que é eliminado pelo paciente, tudo que é ingerido pelo paciente, por exemplo, o paciente bebeu água, aí o paciente está num balanço hídrico rigoroso. Então, ele bebeu água, você tem que anotar o volume. Por quê? Por que é feito esse balanço hídrico rigoroso, professor? Para ter um controle da filtração, taxa de filtração glomerular, para ter um controle do funcionamento renal dele, certo? Às vezes, o paciente, ele tem insuficiência renal, o paciente precisa dialisar, ele não pode estar bebendo muita água. Então, de forma geral, é importante ter esse controle. E a gente tem aqui a hipófise, que ela está bem aqui, a hipófise, que ela está associada ao controle da glândula, liberação de hormônios e por aí vai. Como, por exemplo, a prolactina. Outra parte também importante, o cerebelo está associado o quê? Ao equilíbrio do corpo, certo? Esse menorzinho aqui. Contração dos músculos, contrações dos músculos esqueléticos, ou seja, bíceps, tríceps, esses músculos que você vai lá para a academia para ficar forte, que estão associados à movimentação dos braços, das pernas, orientação de espaço, coordenação de movimentos. Tudo isso daí quem faz é o cerebelo. E aí, já são oito horas, a gente vai dar uma pausazinha para tomar aquele café maroto tá bom? Vocês estão entendendo, estão com alguma dúvida? Eita, marcaram aqui, coleta, prepara e a moto. Não. Ou é aquela história tanta dúvida que não dá nem para formular uma pergunta. Não, também não é assim. Já não vai dar certo, vai dar certo. Isso, pensamento positivo. Meu povo, depois a gente vai voltar oito e meia, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Vou voltar. Só pegar um negócio aqui que eu esqueci, meu povo. Voltei. Fui só pegar a minha água ali que eu tinha esquecido. Bom, pessoal. Vamos dar continuidade. Acho que todo mundo já voltou. Vamos lá. Lembrando que hoje a gente vai falar aqui sobre o Lico. Essa aula a gente vai terminar na próxima aula, que é a nossa despedida. Certo? E aí... Depois realizaremos a nossa provinha. Está todo mundo me ouvindo? Eu não estou vendo mais o chat. Vocês conseguem me ouvir? Sim, está normal. Sim. Pronto. Dizem que eu estava aqui falando sozinho. E aí, na próxima aula, terminaremos, né? Depois da prova. Estudem. Se vocês tiverem alguma dúvida, o momento é esse e a próxima aula. Porque no dia da prova eu tenho amnésia. Eu não sei mais nem meu nome no dia da prova. Então, vamos lá. Vamos continuar falando sobre o sistema nervoso central. Falamos sobre o encéfalo. Agora vamos falar sobre o tronco encefálico. Que tem lá a presença do mesencéfalo. Ponte e búlbum. Mesencéfalo está associado à contração muscular e postura corporal. A ponte, postura corporal, equilíbrio corporal, contração muscular também. E o búlbum está associado aos batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e a deglutição. Deglutição, que é o ato de engolir, tá? E aí, as imagens chocantes que eu havia mencionado. Aqui é um pouquinho, né? Aqui é uma imagem de um corte vertical. Certo? A gente tem aqui a presença do encéfalo. Mesencéfalo, pontinho búlbum. O cerebelo. E aqui a gente tem uma cavidade, ó. Que nada mais é do que o ventrículo. E aí, tem muita gente que não tem esse conhecimento sobre o ventrículo. Fala assim, ah, o ventrículo... Quando a gente fala ventrículo, a gente fala de coração, né? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Só que existe também o ventrículo no cérebro. Certo? E a gente vai mencionar mais na frente a importância dele, a função que ele exerce. Certo? E aí, lembrem dessa imagem aqui. A presença do ventrículo. Bom. Terminamos a parte do encéfalo. E aí, a gente começa a falar sobre a medula espinhal. Certo? Que vai ser nada mais que um cordão cilíndrico. Que está localizado aqui na parte da base do encéfalo. Certo? E percorre toda a coluna vertebral. Lembrando que existe a diferença, tá? Medula espinhal e coluna vertebral. Não confundam as coisas. Certo? Quando a gente fala de medula, a gente está falando desse cordão cilíndrico aqui. Quando a gente fala de coluna vertebral, nós estamos falando das vértebras, dos ossos. Certo? E aí, ela vai se alojar dentro dos forames vertebrais. Professor, o que é forame? Forame, nada mais é... Tudo que disser assim, forame, para vocês, é um orifício. É um buraco. Por exemplo, na base do crânio, ou seja... Deixa eu pegar aqui para a gente poder desenhar, vocês entenderem melhor. Aqui é o crânio, né? Imagina o que é o crânio. Olha como eu desenhei um bem. Bem aqui, tem um forame que a gente chama de forame magno. Certo? E esse forame vai passar... Bem aqui, ó. Ele vai passar a medula, certo? E aí, no caso, a gente tem aqui os forames vertebrais. Cada vértebra vai ter um forame também. E qual é a função da medula espinhal? A medula espinhal, ela recebe e envia informações para o encéfalo e ele é responsável pelos reflexos medulares, no caso. Bom, e aqui a diferença que eu falei para vocês. Medula espinhal versus a coluna vertebral. E aí, quando a gente fala de coluna vertebral, a gente está falando disso aqui, ó. Aí, a coluna vai ser dividida em coluna cervical, que, no caso, contém sete vértebras. Aí, vai C1 até a C7. A coluna torácica, que vai da T1 até a T12. A coluna lombar, que vai da L1 a L15. E a gente tem o sacro, que vão conter 1 a 5. Só que essas vértebras aqui, elas já estão unidas. E lá, no fundo, a gente tem o cóccix, certo? Lá no sacro. Que aí, tem muita gente que já caiu, escorrega, cai de bunda no chão, fratura o cóccix. É uma dor... grande, meu povo. E aí, tem vista lateral e vista do sal. Aí, você está falando assim, professor, você já fraturou? Não. Mas, um primo meu, a gente estava... A gente treinava artes marciais. E aí, ele caiu no chão e fraturou o cóccix. O pobre sofreu. Mas, passa bem hoje em dia, tá? E aí, a gente tem aqui um ponto importante. Quando a gente fala de traumatismo. Que aí, a pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica. Que também é denominado de quadriplégica. O que é isso? Por exemplo, o paciente teve uma lesão na medula, na coluna vertebral, que atingiu a medula. Certo? E aí, depois que atingiu a medula, na altura, por exemplo, da C4, Aí, ele vai ficar tetraplégico ou quadriplégico. Certo? C6 também pode acontecer. Quando a gente fala da T6 para baixo, ele já fica paraplégico. Ele perde a função das pernas. As funções das pernas. E quando a gente fala tetraplegia, a gente está associado a funções dos braços e das pernas. Tá bom? E é importante frisar. Quando a gente fala de coluna vertebral, a gente está falando do osso, que protege, é responsável por proteger a medula. Quando a gente fala do traumatismo, que ocasionou tetraplegia e quadriplegia, a gente está falando de uma lesão na medula. Às vezes, o paciente sofreu um acidente e fraturou a vértebra, a coluna vertebral, porém, não afetou a medula. Ótimo. Bom para ele. Esse paciente, ele é imobilizado. É realizado um acompanhamento para quê? Para que tenha o processo de cicatrização, ou seja, calcificação, nesse osso. E aí, ele volta às atividades. Agora, o paciente afetou a medula, aí já é mais difícil. Tá certo? Bom. E nós temos as meninges. O que são as meninges? As meninges nada mais são do que membranas que têm como função proteger o sistema nervoso central. Então, ela vai estar presente lá no crânio, certo? Lá no encéfalo. E também vai estar presente na medula. Certo? E aí, ela é classificada em três membranas. A primeira, que é a parte mais grossa, que é essa camada mais externa aqui, é a duramater. Dura, externa. Tá vendo? Duramater. Ela é bem resistente. Depois, nós temos a aracnoide. Certo? Por que ela leva esse nome? Porque ela tem esses fiozinhos aqui. Como se fosse fio de ter de aranha. Certo? Certo? E nós temos a pia mater. Que é uma membranazinha mais fina que vai estar revertendo o cérebro, né? E aí, a gente tem o líquido céfalo-raquidiano, que ele vai estar entre a aracnoide e a pia mater. Certo? Então, ele vai passar aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês. que é o nosso alvo do estudo. E a gente tem aqui uma imagem que mostra bem direitinho a presença dos vasos sanguíneos, a aracnoide, a pia mater e a duramater. Certo? A duramater aqui em amarelo. A aracnoide. E depois, a pia mater. Duramater, aracnoide e pia mater. E o mesmo é observado na medula espinhal. Certo? A presença da duramater, a aracnoide e a pia mater. Tudo bem? E aí, mais uma imagem forte. Olha a presença da duramater. Olha como ela é mais grossa. Olha a diferença quando a gente retira aqui um pedaço dessa membrana. Olha aqui o cérebro, como se fosse a pia mater. Olha aqui um saquinho, ó. Que a gente consegue observar. Ela perde, a gente perde a visibilidade. E ela tem essa função de proteção. Certo? Ninguém está passando mal, não. Não é, meu povo. É só uma imagem, tá? Tudo bem? Essa imagem é tranquila. Ah, tá. Ainda bem. Ótimo. Eu achei tranquila. Não sei. Achei. Normal. Normal. Ótimo. Aí, tá vendo? Vamos se adaptando. Vamos se adaptando. Vai dar certo. Eu lembro que eu ia para... Para a UES. E aí, a gente tinha aula lá com os... Os cadáveres e tudo. Eu tive aula com os cadáveres tanto na UES como na FIC. Fazendo mexão, ó. Era, assim, completo, tipo... O corpo todo? É. Tinha. Tinha paciente que era o corpo todo, que estava aberto. Tinha as peças, por exemplo. Só o fígado, só o rim. Separado também. Tinha de todo... E o cheiro do formal é lá em cima. Hoje em dia, as instituições particulares, tá? Preferem trabalhar com peças de plástico. Por quê? Porque para você ter um laboratório de anatomia, que você tem um corpo mesmo, tem toda uma burocracia por trás, você tem que estar alimentando, né? Ou seja, tem que estar chegando mais corpos e tudo. E para ter a liberação de corpo, tem os corpos que são tidos como indigentes, que são aqueles que não aparecem nenhum familiar e acaba sendo doado para estudo, né? E tem outros que a família mesmo assina um monte de documentos que faz a doação. Então, é difícil, né? Para que a gente entenda, é muito difícil ter essa doação. Mas, enfim. A UES ainda tem. Eu lembro que quando eu fazia a graduação, a gente foi para lá, a gente foi para lá algumas vezes. Eu conheci o responsável do laboratório de lá, infelizmente ele saiu. Mas, a gente ia. E o da FIC foi na época que eu ainda estudava e tudo, que a gente foi para conhecer. Fazia, acho que na época do meu curso técnico, não lembro. Faz muito tempo. Não sei como é que está hoje. Enfim. Vamos voltar para o nosso sistema nervoso central aqui. E nós temos a presença dos ventrículos. Lembra que eu falei para vocês sobre o ventrículo? O ventrículo é uma cavidade, certo? Que ela é responsável por produzir o líquido céfalo-raquidiano. Olha que interessante. Lembra daquela cavidade que eu falei? Então, ela vai produzir e vai armazenar o líquido céfalo-raquidiano. E esse ventrículo, ele é dividido entre ventrículo lateral, que é esse daqui, que é como se fosse esse Czinho aqui, os principais, tá? O terceiro ventrículo, que é esse aqui centralizado, o quarto ventrículo e o canal central. Eita, que nome! É, meu povo, é muito nome. Mas eu preciso mostrar isso aqui para que vocês entendam como é que esse líquido é produzido. E qual é o intuito dele, como é que ele age. Então, assim, por isso que a anatomia para a gente aqui é importante. Vamos de novo. Ele é produzido aqui no ventrículo lateral. Ele é dividido, desculpa. Ventrículo lateral, terceiro ventrículo, o quarto ventrículo e o canal central. Certo? E aí a gente tem uma outra imagem mostrando isso. Ventrículo lateral, terceiro ventrículo, quarto ventrículo e o canal central. E aí a gente entra na produção do líquido céfalo-hackidiano. Então, vamos lá. Como é que o líquor é produzido? Então, você tem a presença aqui do ventrículo lateral. Então, acompanha aqui para todo mundo entender. Então, esse líquor, esse líquor, ele é produzido no ventrículo lateral, mais especificamente no plexo coróide, em seguida, esse líquido, ele vai saindo do ventrículo lateral, passa pelo terceiro ventrículo, passa pelo quarto ventrículo e aí ele vai chegar bem aqui em uma abertura chamada abertura mediana e ele vai sair para as meninges. Lembra lá qual é a meninge que ele passa entre? Alguém lembra? Quais são as meninges? Me avise aí, meu povo. Vê se vocês estavam prestando atenção. Não acredito. Eu me perdi, eu acho. Acho que eu não captei, mas vai dar certo. Vou voltar. Sempre é da meninge que eu falei, dura mater, a aracnoide e a pia mater. São as três meninges. E o líquido passa entre a pia mater e a aracnoide. Todo mundo entendeu? Acho que sim, né? Espera aí que eu estou analisando a imagem. Tranquilo. Vamos lá. O momento é esse. É porque tem um delay de quando tu mostra e de quando eu vejo. Acho que não sei se é só o meu celular aqui. Isso aí. Vamos lá. Dura mater é a primeira aqui, ó. Dura mater. Depois da dura mater a gente tem a aracnoide. Essa daqui que está associada aqui com a presença dessas linhas, ó. É por isso que leva esse nome de aracnoide, como se fosse uma teia de aranha. E tem a pia mater, que é essa daqui, ó. Que é a membrana mais fina. Certo? E onde é que passa esse líquido? Entre a pia mater e a aracnoide. Tipo no meio dessas trenhas. Isso. Das membranas. É um ótimo nome. Então ela passa nesse meio. Isso. Entre a aracnoide e a pia mater. Deu para entender? Deu. Pronto. Então vamos lá. Vamos voltar para cá. de novo. Estão vendo aí a produção do líquor? Chegou para vocês aí? Quer caro de lei? Chegou, né? Ventrículo lateral. Produção do líquor. Passa pelo terceiro ventrículo. Passa pelo quarto ventrículo. E ele vai sair na abertura mediana. E vai ficar entre a aracnoide e a pia mater. Que é chamado espaço subaracnoide. ou seja, abaixo da meninge aracnoide. Está todo mundo entendendo? Eu sei que é muita coisa. Então por isso que eu estou falando devagar. Isso aqui é muito importante para vocês. isso aqui pode ser uma questão de prova. Tranquilamente. Eu sei que vocês gostam dessas cores de prova. Está aí. Isso aqui pode ser uma questão de prova. Tranquilamente. Como é que é produzido o líquor? Onde ou vai ser? Como é? Pode ser ou vai ser? Aí também, né? Pode ser. Por que não? Então preste atenção. Importante. Dado importante. Ah, lembrando. Vocês sabem o que é a fase pré-analítica, analítica e após-analítica? Todo mundo já viu isso? De que? Qualquer exame que você vai realizar num laboratório existem três fases. Pré, analítica. Nossa, está horrível aqui, minha letra. E após. Após-analítica, pré-analítica e a fase analítica. O que é isso? Pré-analítica é o preparo do paciente. ou seja, é antes do paciente realizar o exame. O que é que entra na pré-analítica? É orientar o paciente, o jejum, vamos ver outra coisa, a abstinência, no caso do espermograma, a coleta, a identificação, o transporte ao laboratório. Tudo isso aí é a fase pré-analítica. Entenderam? Fase analítica é aquele momento em que vai realizar a análise. Vai ser a análise daquela amostra que foi ao laboratório. Por exemplo, a análise de um sumário de urina. Então, você vai fazer a análise física com a cor, com a transparência, com, por exemplo, a análise química como pH, glicose, a análise microscópica, como, por exemplo, a visualização de cristais, hemácias, leucócitos. Tudo bem aí? Essa é a analítica. Analítica. Sim. E até a liberação do laudo é a analítica. Pós-analítica é o quê? É nada mais, nada menos que o médico pegar o laudo que foi liberado lá pelo analista clínico e fazer a leitura desse laudo, a interpretação desse laudo e depois tratar o paciente, escolher a melhor conduta para o tratamento do paciente. Então, vamos de novo. Pessoal, acordem. Essa parte aqui é importante, importantíssima. Isso aqui é, como dizem, é o beabá do laboratório. Eu não fiz um slide voltado só para isso, mas eu estou chamando a atenção agora. Quem está aí, presta atenção. de novo, existem três fases de exames laboratoriais de forma geral. Pré-analítica, que é voltada para coleta, orientação do paciente, jejum, que é voltada para identificação, transporte dessa amostra ao laboratório. Fase analítica voltada para análise daquela amostra. De que forma? Exame físico, exame químico, exame microscópio e liberação do laudo. Certo? E existe a fase pós-analítica, que é voltada para o quê? Que é quando o médico recebe o laudo do laboratório, ele vai interpretar e vai escolher a melhor conduta terapêutica. Vocês têm alguma dúvida nisso? Se tiver, o momento é agora. Falei comigo. Está tudo ok? Só o pós-analítico? Pós-analítico. É a parte do médico. Ele vai receber o laudo, vai fazer a interpretação desse laudo, depois ele vai escolher a melhor conduta terapêutica para o paciente. Então, teoricamente, o contato da gente é com o pré-analítico e o analítico. Isso, exatamente. Exatamente isso. Acho que deu para entender, né? Só quem falou comigo foi a Daiane, os demais. Mandem pelo menos um ok. Mandei um tô vivo. Deu para entender, sim, professor, a definição. Ótimo, pronto. Muito bem. Vamos lá. Fica a dica aí, hein? Voltando para o líquido céfalo-raquidiano. Produção do retrículo, passou lá, chegou na abertura mediana. Espaço subaracnoide. Aí, olha aqui o fluxo desse líquor. Ele passa por trás aqui do... O que é isso aqui? Cerebelo. Passou pelo cerebelo e aí ele faz uma curva aqui, ó. Vai passando pelo espaço subaracnoide. E aí ele chega bem aqui, tem um processozinho que a gente chama de granulação aracnoide. Que é como se fosse esse... Essa... Como se fosse uma bolha, tá vendo? E aqui, esse líquor, ele vai passar. Ele vai sair. E aqui tem outra granulação. Certo? E aqui ele começa a sair. Tudo bem. Tá tudo certo aí? Acho que sim. Então, ele sai aqui e ele continua por aqui e vai preenchendo, tá? Lembrando que o líquor, ele vai ter esse caminho aqui por trás do cerebelo para chegar no encéfalo e ele também vai descer pela medula. E ele vai passar pela medula lá embaixo e vai voltar preenchendo esse espaço aqui. Protegendo, certo? Tanto a medula como a parte do encéfalo. E aí ele vai saindo pelas granulações aracnoide. Tá bom? E aqui tem a presença do sinos superior sagital. Bom, o que é que é importante frisar? Depois que ele passou por aqui, ele volta para ser reabsorvido. Certo? Então, presta atenção. O intuito do líquor. Proteção contra traumatismos e organismos externos. Certo? Por quê? Porque ele quer impedir que esses micro-organismos cheguem ao encéfalo. Remoção de metabólitos. O que são metabólitos? Metabólito é tudo aquilo que o teu organismo com atividade, com o funcionamento dele, ele produz metabólitos. O que é isso? Vamos supor, quebra de glicose para gerar energia. A gente comeu aquela maçã do amor, aquela coisa bem cheia de açúcar. Comeu lá bonito e tal. O que acontece? Para gerar energia, esse açúcar é degradado e ele produz nessa degradação o que a gente chama de metabólitos, que vai ser excretado e a outra parte da energia vai ser absorvida, vai ser utilizada. E aí a gente entra em catabolismo, anabolismo, são outros processos que não vale a pena a gente detalhar agora. Enfim, e ele também é utilizado para os testes diagnósticos. Então, voltando aqui, outra imagem mostrando. Eu quero que vocês frisem nessa parte aqui. Olha, o líquor passa aqui pela medula, depois ele volta. Olha o percurso que ele faz. Certo? E ele envolve aqui o encéfalo e tudo. Depois ele volta para ser reabsorvido. e essa imagem aqui ela é praticamente a mesma coisa da outra, só que só mostrando aqui detalhadamente o mesmo processo. Bom, e aí chega na parte que a gente vai realizar. O que é o lig céfalo haquidiano? Ele é produzido por dia em média 500 ml. Certo? e o volume que fica armazenado lá no ventrículo, lembra aquele espaço que eu mostrei para vocês? É de 20 ml. E o que compõe esse líquor? 99% é composto por água. Ele vai ter altas concentrações de magnésio e cloreto. Certo? Isso aqui é quando a gente compara com plasma, ou seja, com sangue. E diferentemente do magnésio e do cloreto, a gente pega aqui, por exemplo, isso aqui é para riscar, só está rachando estranho. Pronto, está melhor isso aqui. A gente pega aqui o cálcio. Não, o magnésio ele é 1,5 a 2,5 miligramas por decilitro no sangue. Quando ele vai para o líquor ele já aumenta, ele vai de 2,5 a 3,5 mesma coisa com cloreto. 98 a 107 ele 150, ou seja, é bem maior, certo? E aí ele vai ter baixas concentrações de glicose, normalmente 60 a 110 no sangue, no líquor você vai observar 2 terços nessa concentração, certo? Proteínas, você observa em menor concentração, aqui é de 6,5 a 8,2 gramas. no líquor você encontra de 15 a 45 miligramas, ou seja, é bem menor, muito menor. E a presença do cálcio também, que ele é inferior, ele é de 8,5 a 10,2 ele vai de 4,5 a 6,5 e como é que é feita essa análise? No nosso equipamento lá de bioquímica, certo? Bom, e a gente entra na parte que vocês mais gostam, que vocês mais amam, a parte das patologias. E aí eu trouxe aqui as patologias de forma geral, né? E engraçado é que sempre termina nas patologias, ah, acabou na parte boa. Mas vamos lá. Patologias, hidrocefalia, o que é essa hidrocefalia? Nada mais é do que o aumento excessivo dessa concentração é o excesso dessa concentração de líquor lá no cérebro, no caso, nas meninges desse paciente, certo? E aí esse líquor, ele não é drenado, ele fica sendo produzido, 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 ele acaba não sendo drenado. E aí o paciente fica desse jeito aqui, ó, com a cabeça bem bem avantajada. E aí qual é um dos riscos que pode acontecer? Hipertensão intracraniana. Pra quem assiste o Grey's Anatomy, a gente tem lá o neurocirurgião lá, o Derek Shepard, ele utiliza, tá, tá aumentando a pressão intracraniana. a da craniotomia. Isso, aí ele utiliza lá o manitol. Pronto, aí ele utiliza lá o manitol, pra quê? Pra reduzir essa pressão intracraniana. Por quê? Pra não ter um processo que a gente chama de herniação. Às vezes, se você assistiu lá, ele falou, vixe, paciente herniou, olha as pupilas, dilatou. E aí tem até os termos técnicos que é utilizado para contração e dilatação da pupila. Dilatação, midríase, é quando dilatou, deixa eu pegar aqui pra desenhar, pra mostrar pra vocês. A pupila, ela tá desse jeito assim, ó, bem granona. Tem a miose, que é quando ela tá contraída, e tem a aniso, aniso, alguma coisa, que eu não tô lembrado agora. Acho que é anisocariose, que é quando uma tá contraída e a outra tá dilatada. Certo? Se eu não me engano, é anisocariose de pupila. E aí, no caso, a gente tem uma noção, quando tá dilatada assim, provavelmente já perdeu a função cerebral, tá? É anisocoria, que é chamada, que é quando ela tá desse jeito. Enfim, e aí, quais são as causas pra que ocorra esse processo? Defeito congênito, presença de tumores, certo? Por quê? Porque você pode ter presença lá de obstrução, né, na parte em que vai drenar esse su, esse líquor, por exemplo, nessa parte aqui, que realiza essa drenagem, você tem a presença de um tumor, se você tem a presença de uma obstrução, ele acaba se acumulando. E aí, qual é o tratamento que a gente pode realizar, que no caso, o médico realiza? Você tem o xante ou derivação, e o que diabo é isso? Nada mais é do que você colocar um catete intracerebral pra que ele possa drenar esse líquor, no caso, é intraventricular, tá? Aí a gente observa até aqui a presença do ventrículo dilatado, por quê? Porque ele tá acumulando muito líquor. E como é que é esse xante ou derivação? É isso aqui, você tem a presença lá do cateter, cateter ventricular e o cateter distral e tem a presença de uma válvula. Então, como é que ocorre? O médico faz a implementação cirúrgica lá do cateter ventricular, ele vem desse jeito, desmontado e aí o médico monta, tá? E aí você tem uma válvula que vai conectar vai fazer o controle da passagem desse fluido e aí, no caso, esse cateter ele é colocado lá no abdômen e é por isso que tem o nome de derivação ventrículo peritonial. Por quê? Porque esse cateter ele vai se alojar no peritônio, que é uma membrana que vai que reveste o abdômen. Tudo bem aí, meu povo? Tranquilo? Nada de complicações. Tem também essa derivação que ela é chamada de derivação ventrículo atrial, que é isso. Ela vai direto lá para o coração. Normalmente, normalmente, o médico prefere realizar essa daqui, tá? E esse cateter ele fica por debaixo da pele, ninguém nem percebe. Certo? Por que que prefere essa? Porque ela ela tem um risco menor para o paciente. Certo? Quando a gente fala de coração, sempre aumenta um pouco esse risco. Tá bom? Oi? Alguém ia perguntar? Como é que funciona a derivação? Eu não tô te ouvindo, fala um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Como é que funciona a derivação? o líquor vai ser drenado da cabeça para o abdômen? Isso, exatamente. E aí, quando chega aqui no abdômen, ele é absorvido, porque você tem uma superfície maior. Certo. Beleza. Foi o Emerson que falou? Sim. Opa, Emerson. Gostei da sua participação. Vamos lá. Mereça um ponto. Como é? Mereça um ponto. Eita, se for por isso, a Daiane, acho que é Daiane, né? Já passou, né? Não precisava nem fazer a disciplina. Pode me dar meus dez pontos. Agora. Não assista a próxima aula, mãe. Esses meninos são tão para frente, viu? Meu povo, outra patologia também que é muito importante a gente citar aqui, que é o AVC, que é o Acidente Vascular Cerebral, que também pode ser chamado de AVE. Hoje em dia, ele é chamado de AVE, que é Acidente Vascular Encefalo. Por quê? Porque quando a gente fala de cerebral, a gente está falando especificamente do cérebro, lá da parte superior. Quando a gente fala do encéfalo, a gente fala de forma geral. Então, ele é mais amplo, certo? E também é chamado de derrame, certo? E existem dois tipos de AVC. Existe o AVC, que é chamado de isquêmico, e o AVC hemorrágico. Certo? E aí, no caso, lembra que eu falei, eu mencionei com vocês sobre isquemia, que é quando o sangue não chega em um determinado local, e isso impede a passagem de nutrientes, de oxigênio, e inúmeros fatores, pois é exatamente o que acontece com o AVC isquêmico. Você tem um bloqueio de fluxo sanguíneo, esse bloqueio, ele impede a passagem lá dos nutrientes, e aí você vai ter morte, vai ter necrose, que vai ser a morte celular. Essas células começam a morrer sem a presença de nutrientes, certo? E é muito característico a paralisia facial, e aí a gente tem um paciente que ele não consegue, por exemplo, a gente manda o paciente sorrir, ele não consegue mexer esse lado aqui da boca, ó, ele abrindo a boca aqui, esse lado aqui ele não consegue. E é um dos mais comuns. Quando o paciente tá sofrendo um AVC, você diz assim, levanta os dois braços, normalmente, ele vai levantar só um. Faça uma frase completa, ele não vai conseguir, ele vai começar a mudar, entendeu? Levanta a sobrancelha, ele só vai provavelmente levantar uma, certo? Por quê? Porque você tem mortes de uma parte do cérebro, de um lado, normalmente é o lado oposto, tá? E aí, no caso, vai dificultar esse funcionamento. Outro tipo de AVC também é o AVC hemorrágico, que nada mais é do que um sangramento cerebral. O que é que acontece? Você tem o rompimento de um vaso e aí você vai ter a presença lá da hemorragia e o paciente normalmente sofre convulsão, ele desmaia, certo? E ele é uma urgência médica, é um dos AVCs do tipo mais perigoso é o tipo hemorrágico, tá? E quando a gente fala de AVC, pessoal, aqui, no Ceará, se você ouvir falar assim, ah, o fulano tá sofrendo um AVC. Com certeza pode acontecer isso com vocês. Pra onde eu direciono o paciente? HGF, certo? O HGF é o centro de referência para pacientes com AVC, tá bom? É o mesmo quesito dos politraumatizados, a gente fala do JF, Instituto Doutor José Frota. Quando a gente fala de AVC, é HGF. Ah, mas é muito mais longe. Mas vá, vá, corra. Por quê? Porque lá eles vão te prestar uma assistência especializada. Tá bom? E aí, voltando, vamos detalhar aqui um por um que é importante. Quando a gente fala de AVC, no caso, o AVE, esquêmico, ou seja, quando tem um bloqueio, pode estar associado pelo quê? Pela presença de uma aterosclerose que é totalmente diferente de arteriosclerose. Tá? Quando a gente fala de arteriosclerose, a gente está falando de obstrução do vaso. Quando a gente fala de arteriosclerose, a gente está falando do endurecimento desse vaso. Certo? Então, são coisas completamente diferentes. E aí, a gente tem aqui uma imagem que mostra a arteriosclerose. que nada mais é do que o acúmulo de gordura, lipídio, de estar associado ao colesterol alto, você tem um processo inflamatório, e por aí vai. Então, quais são as consequências que isso pode te ocasionar? Você pode ter angina, a angina nada mais é do que a dor no peito, certo? Você pode ter o infarto do miocárdio, o infarto é quando você tem a obstrução desse fluxo sanguíneo direto no coração, e aí o paciente infartou. Você pode ter hipertrofia ventricular, certo? Aumento desse ventrículo, desse músculo do ventrículo. Normalmente, esse problema ocasiona no esquerdo, porque o esquerdo, o ventrículo esquerdo é responsável por direcionar o teu fluxo sanguíneo para o teu corpo, certo? O ventrículo direito não te direciona o fluxo sanguíneo para o pulmão para sofrer o processo lá de hematose. Enfim, vai para o corpo, aí ele começa a trabalhar mais, vai ter um aumento, uma hipertrofia. insuficiência cardíaca, que é quando esse coração ele não começa a funcionar da forma adequada, o AVC, que foi esse que eu mencionei para vocês, pode ter insuficiência renal, pode ter doença vascular periférica, certo? E aqui a gente tem as etapas, o acúmulo desse lipídio, esse colesterol, para ocasionar obstrução. E aí, deixa eu ver aqui só se... Depois eu vou mostrar para vocês o trombo, presença de trombo e da inflamação. Mas vamos lá. Como é que ocorre a formação desse trombo? Você tem, aqui a parede do vaso, acúmulo de lipídio, que vai ser o triglicerídeo e o colesterol, e aí vai ter a ativação de células endoteliais, que são células endoteliais, são as células da parede do vaso, tá? Por quê? Porque esse acúmulo de gordura, esse acúmulo de lipídio é ruim, então as tuas células vão tentar, vão identificar e tentar combater. E aí, o que é que ela faz? Ela vai ter migração e ativação de células inflamatórias. Então, começa a aumentar, Vai ter o recrutamento das células musculares lisas, proliferação e síntese de matriz, como uma forma de tentar bloquear a presença desse lipídio, desse colesterol. Lembrando que existem vários tipos de colesterol, que é o HDL e o LDL, que são os principais. Quando a gente fala de HDL, é aquele colesterol bom, certo? Por que que ele é bom? Porque ele ajuda no transporte dessas, dessas moléculas pelo teu corpo. O LDL, não, ele é o colesterol ruim. Por que que ele é ruim? Porque ele acaba ocasionando isso aqui. Ele acaba se acumulando na parede do vaso. Por quê? Porque ele é uma molécula pesada. Ele tem, ele é, ele é um lipopolisacarídeo de alta densidade. Então, ele vai se acumular. Certo? E aí, você tem proliferação da matriz, formação de uma capa fibrosa, que é essa capa aqui, ó. Capa. Agregação plaquetária. E aí, você tem a ruptura dessa placa. Pou, rompeu aqui. Quando rompe, você tem a agregação plaquetária, e aí ele forma o trombo, a trombose. Ó, aí ele vai obstruir completamente esse vaso. Certo? E aí, impede o fluxo sanguíneo. É isso que acontece. E aí, como é que você trata? Você tem dois tipos de tratamento. Que é um tratamento na hemodinâmica, que é um, um, uma parte do hospital em que eu trabalhei, que a gente faz um tratamento lá de pacientes que infartam, sofreram infarto, tem esse problema de obstrução de vaso. E aí, como é que é feito? Você tem a presença lá da placa, e aí ele vem com o catéter. Olha aqui o catéter, Aqui a presença aqui, O fluxo de sangue reduzido. Isso aqui é uma carótida, tá? A carótida, ela é localizada aqui no pescoço. Então, você tem aqui o fluxo de sangue reduzido. Por que que eu tô falando da carótida, que é feito esse procedimento? Porque o sangue, ele vai chegar lá no teu cérebro. Certo? A carótida é que vai levar o sangue direto para o teu cérebro. E esse fluxo tá reduzido. ele veio com o catéter, e aí ele coloca essa capazinha aqui, que é chamado de estente. Certo? Pra quê? Esse estente, ele abre a parede do vaso. Tá vendo? Tava reduzida, colocou o estente, ele abriu. Então, o fluxo, ele retorna aqui. Ele volta a ser um fluxo contínuo. Olha aqui a diferença. a presença da placa, comprimida, a presença do estente. Certo? E existem vários tipos de estente. Existe o estente convencional, que é esse estente aqui que a gente utiliza de imediato. É a mesma coisa que é feita no infarto. O paciente infartou lá na artéria do coração, faz um processo chamado angioplastia. Coloca um balão, aí dilata, depois a gente coloca o estente. É a mesma coisa aqui. Certo? E aí esse estente permite a passagem do fluxo sanguíneo. E aí existe o estente convencional, que ele é direto, que futuramente ele pode ainda ter o acúmulo de gordura, formar outra placa dentro desse estente. Certo? Mas não necessariamente. O paciente normalmente toma medicamento e tudo. E tem o estente farmacológico. O que é esse estente? É aquele que contém medicamento, contém fármacos anexados, que ele vai liberando os fármacos aos poucos e ele impede a formação dessa placa dentro do estente. E outra forma de realizar a remoção é cirúrgico. Você tem aqui a presença da obstrução, aí é feita uma incisão, retira, certo? E depois é suturado. Tá bom? Hoje em dia é muito difícil realizar esse tipo de procedimento aqui. Normalmente eles preferem esse. quando o paciente não tem condições de fazer isso aqui ou por inúmeros outros fatores também, né, que a anatomia às vezes não permite, a doença às vezes não permite também, acaba optando pelo tratamento cirúrgico. Eu tô acabando, tá, pessoal? Já sei que já são 9 e 20, mas tô acabando. E a gente tem o AVEA isquêmico. As causas, a presença lá da terosclerose e a presença lá de trombos. O que são os trombos? Os trombos nada mais é do que é chamado de TVP, certo? O que é? Você tem a presença lá dos vasos periféricos, certo? Aqui são veias. E aí cada veia ela tem uma válvula, ela vai ter várias válvulas assim na direção. Por quê? Porque com o movimento, principalmente da atividade dos músculos, ele vai contraindo e vai empurrando esse sangue pra ele ter o retorno venoso, certo? E aí o que é que acontece? Acaba ocasionando a formação da trombose, que nada mais é do que o acúmulo desse sangue. Isso pode estar associado ao mau funcionamento dessa válvula, certo? E aí tem o que a gente chama de TVP, que é a trombose venosa profunda. e essa trombose venosa profunda, que tem a formação aqui como se fosse um coágulo, ele pode se soltar, um pedaço desse coágulo aqui, e ser liberado na corrente sanguínea e ocasionar o que a gente chama de embolia, certo? O que é embolia? É quando a presença desse vaso, desse coágulo, ele é liberado na corrente sanguínea e aí ele vai ocasionar uma obstrução ou lá no pulmão ou no coração. Vocês estão aí ainda, meu povo? Vocês entenderam? Vocês têm dúvida quanto a isso? Sim, sim, não. Sim, sim, não. Todo mundo entendeu, não tem dúvida, né? Então, ótimo. E isso também está associado ao processo inflamatório, tá? E aí a gente vai deixar o AVE hemorrágico para a próxima aula. Certo? A gente vai falar sobre o AVE hemorrágico, outras patologias, e aí a gente começa a fazer a análise do líquor de forma geral. Vocês têm alguma dúvida, meu povo? Está tudo bem. Eu vou parar aqui a apresentação, a gravação. São 9h22. vou fazer a chamada. Vocês têm alguma dúvida? Momento desse, né? O pessoal está falando assim, professor. Ah, são 9h23. Não aguento mais. Então, pronto. Eu vou parar aqui a gravação para fazer a chamada. Vou fazer igual a Dayana. É tanta coisa... E aí a gravação...